Abertura Não teria, por exemplo, modo campanha e modo Battle Royale Beleza, hoje nós não vamos falar de COD Warzone Nós não vamos fazer essa comparação Mas nós vamos falar de dinheiro Afinal de contas, essas empresas falam esta linguagem, beleza? Então a gente não pode ignorar, primeiro Que a indústria dos games tem seu maior sucesso Baseado em franquias de Battle Royale A gente pode falar aí do Fortnite A gente pode falar do próprio Warzone A gente pode falar do PUBG Todos os grandes jogos da franquia Os jogos que atraem tanto a atenção das empresas patrocinadoras Quanto dos players São modo Battle Royale A gente pode falar que a indústria dos games Acertou o coração da comunidade Fazendo modos Battle Royale Beleza? Isso aqui não está em questão É simplesmente um fenômeno ultimamente Outro dado importante é que Para criar um jogo AAA Uma empresa investe entre 100 e 200 milhões de dólares Aqui na Super Interessante A gente tem um ranking mostrando alguns jogos Red Dead Redemption To Human O GTA 4 O Max Payne, etc Gastos, né? Investimentos Com jogos Inclusive O mais caro da lista É, curiosamente, o Modern Warfare 2 Que custou 250 milhões 200 milhões 200 milhões dos quais Foram gastos apenas em marketing E no primeiro dia de vendas Gerou mais de 310 milhões em vendas E o primeiro da lista É o Destiny de 2014 Com 500 milhões aproximadamente De custo Comparadamente com Hobbit, né? Que a trilogia nos cinemas Os três filmes somados Giram em torno de 623 milhões Então um jogo que tem orçamento de filme de Hollywood Brincadeira, né? Só que a maior parte do Destiny A maior parte do investimento Foi feita em marketing também Não em desenvolvimento Então a gente fica feliz aí Com a estimativa de entre 100 e 200 milhões De dólares Para se construir o jogo Outra coisa Uma vez que a engine do jogo está pronta Adaptar Toda essa mecânica de combate De armas De personagens De veículos Para o modo Battle Royale Não é difícil de fazer É isso mesmo Para quem não tem essa noção A parte mais chata E mais trabalhosa De se fazer É a parte justamente da engine De tiroteio De dano De equipamentos Enfim É muito trabalho O Battle Royale É basicamente você expandir isso Para um mapa maior Com mais pessoas É claro Precisa de infraestrutura De servidor É um investimento Mas comparado com a base do jogo A arte do jogo O desenvolvimento dos personagens Modelagem 3D Não é nada substancial Então vamos novamente falar Sobre dinheiro Mais especificamente em lucro O site Super Data Research Levanta Coloca lá Em perspectiva Todos os lucros Das empresas E mostra que somente A franquia Call of Duty Modern Warfare Combinado com Warzone Lucrou em 2020 1.9 bilhões De dólares Comparativamente 1.08 bilhões O FIFA Da EA Lucrou E também nós temos Em terceiro lugar O GTA 5 Com 911 milhões Então Coloquem na cabeça De vocês Que grande parte Desse 1.9 bilhão De dólar É devido A microtransações Segundo inclusive O site da IGN Vocês podem conferir aqui Inclusive está falando Que a Blizzard Activision Junto com o Cold War Depois do lançamento Superaram 3 bilhões De venda Nos últimos 12 meses É um resultado Absurdo Beleza? O Warzone bateu 85 milhões De jogadores Que é um absoluto Record em qualquer jogo Jogo de multiplayer E como eu falei E como eu falei pra vocês Entre desenvolver um jogo Somente multiplayer E vamos pegar também O exemplo do Modern Warfare multiplayer Que foi esquecido Praticamente em 3 meses Você poderia ter Um pequeno investimento a mais Pra atingir Estas Cifras aqui Então Cara Não sejamos Ingênuos Mesmo não tendo sido Anunciado Um modo Battle Royale Para o Battlefield Eu tenho plena certeza Que vem Battle Royale Para o Battlefield É uma situação De concorrência É uma situação Daí a chegar E tomar o mercado Que a Activision Não conseguiu preencher Totalmente Preencheu Mas a galera Vem tropeçando Nos mesmos erros Nos mesmos detalhes Então mesmo que A fanbase do Battlefield Seja um A fanbase do Modern Warfare Seja outra E tenham ali O seu Tem pontos em comum E tem os caras Que simplesmente Se agarram a uma franquia Ou outra Vocês tem que entender Que independente Da sua preferência O modo Battle Royale Vem aí Vem pra ficar E é uma questão De dinheiro O investimento É comparativamente Muito pequeno Para o retorno Que um título Desse dá Então tenha segurança Tenha a mente aberta De que isso vai acontecer O modo campanha Por outro lado É uma questão Muito mais voltada Aos consoles Do que A efetivamente O jogo multiplayer O jogo PC E o modo campanha Do Battlefield Nunca foi assim Tão forte O Battlefield Sempre foi mais interessante Em termos De multiplayer Eu gosto inclusive Desse approach Eu não faço muita Questão do modo campanha Agora quem compra Os títulos Para console Muitas vezes Quer jogar solo Quer jogar ali Um modo single player De história E tal E nesse quesito O Modern Warfare É mais interessante Eu não me surpreenderia Se o Battlefield Não tivesse um modo campanha Ou se ele tivesse Um modo campanha Muito basicão Como se fosse uma introdução Somente ao jogo E aí Dá-lhe multiplayer Beleza? Não sejamos ingênuos Mesmo sem o anúncio Do modo Battle Royale Pode ter certeza Que vai vir sim Um Battle Royale Curiosidade Uma coisa a mais E isso aí E isso aí é completamente Uma conjecturação Da internet E da comunidade No Reddit Já estão circulando Boatos Que aquele tornado Que aparece No trailer cinemático Seria inclusive A safe zone Do Battlefield Do modo Battle Royale Em vez de ser um gás Em vez de ser choque Em vez de ser tempestade Vai ser um tornado Que vai envolver A área dos jogadores Não haveria outro motivo Para aquele tornado Estar ali No trailer cinemático Beleza? Eu espero que vocês recebam Essa racionalização Por trás Do que a indústria Dos games gera Em termos de dinheiro Com o coração aberto E vamos que vamos Eu estou ansioso Para o Battlefield Eu quero jogar muito Modo multiplayer Inclusive o modo Battle Royale Quando ele sair Estaremos juntos Na jogatina Inclusive trazendo curiosidades Detalhes de armas Detalhes do cenário Análises de profissionais Do jeito que vocês conhecem Aqui do canal Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Jogue como Ogro Às nove da manhã Conteúdo exclusivo No Instagram Tiktok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri